O Rei desceu De Sua glória se esvaziou Semelhante aos homens se fez Com o pobre se identificou O Rei desceu E aos pecadores amou E por nossas dores chorou Nossa cruz pesada levou Sangue inocente foi derramado Não merecemos tão grande amor Maravilhados por Tua graça Nos entregamos a Ti Sangue inocente foi derramado Não merecemos tão grande amor Maravilhados por Tua graça Aleluia Nos entregamos a Ti Aleluia Nos entregamos a Ti Jesus O Rei desceu De Sua glória se esvaziou Semelhante aos homens se fez Com o pobre se identificou Obrigado, Jesus O Rei desceu E aos pecadores amou E aos pecadores amou E aos pecadores amou Aleluia Sangue inocente foi derramado Não merecemos tão grande amor Maravilhados por Tua graça Nos entregamos a Ti Sangue inocente foi derramado Não merecemos tão grande amor Maravilhados por Tua graça Nos entregamos a Ti Nos entregamos a Deus Jesus Oh, Jesus, Jesus Somente a Ti, Senhor Te damos glória Oh Rei da glória Oh Rei da glória Te damos glória Te damos toda glória Oh Rei da glória Oh Te damos glória Oh Rei da glória Te damos toda glória Te damos glória Oh Oh Rei da glória Oh Te damos glória Te damos glória Oh 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 Te damos glória Oh Te damos glória Oh Olhe da glória Toda a glória do amor Sangue inocente foi derramado Não merecemos tão grande amor Maravilhados por Tua graça Nos entregamos a Ti Nos entregamos a Ti Nos entregamos a Ti